O ministro Nefe Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça negou eliminar a advogada Ieda Cristina Cardoso, que é suspeita de ter matado e esquartejado um zelador. Ela pedia para ficar detida em sala do Estado Maior ou na falta dessa sala em prisão domiciliar. Quem tem as informações ao vivo da STJ é a repórter Erika Blaine. Boa noite, Erika. Boa noite, Erika. A advogada é acusada de dois crimes. O primeiro teria sido em 2005, quando ela e o marido mataram, teriam matado o ex-companheiro dela. Os dois ficaram foragidos por 10 anos, mas foram achados em São Paulo, quando teriam cometido o segundo crime. Teriam matado o zelador do prédio onde moravam. O pedido de habeas corpus foi negado duas vezes, em primeira e em segunda instância. Aqui no STJ, o ministro Nefe Cordeiro afirmou que o risco de reiterar no crime justifica a necessidade da prisão de Ieda Cristina para a manutenção da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma do STJ. Erika. Obrigada, Erika, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto